Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém afastamento do prefeito de Giparaná, investigado por fraude à licitação. O ministro Antônio Saldanha Palheiro negou o pedido de tutela de urgência para que o prefeito do município de Giparaná, em Rondônia, fosse reintegrado ao cargo. Isaú Raimundo da Fonseca é investigado como suposto líder de uma organização criminosa que teria sido responsável por fraudar licitação para iluminação pública. De acordo com o processo, o então prefeito teria orientado um pregoeiro a agir para que determinada empresa fosse selecionada na licitação. Segundo a polícia, houve deliberada diminuição da competitividade e favorecimento a uma das participantes, que recebeu mais de R$ 17 milhões dos cofres públicos. O Tribunal de Justiça de Rondônia, além de determinar o afastamento do cargo, apreendeu o passaporte de Isaú Fonseca e o proibiu de sair do Estado e também do país, bem como de ter contato com os demais investigados. No pedido de eliminar a USTJ, a defesa alegou que o afastamento cautelar pode representar a antecipação do encerramento do mandato do prefeito, porque faltam menos de 12 meses para as eleições municipais. Ainda segundo a defesa, o prefeito está afastado há mais de 90 dias, e essa situação poderia impulsionar a propositura de um pedido de impeachment contra ele. Mas o relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, avaliou que os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado e os argumentos trazidos pela defesa exigem uma análise mais aprofundada do processo, sem a qual não é possível autorizar o retorno do prefeito ao cargo. Ao negar a tutela de urgência, o ministro informou que o julgamento de mérito do habeas corpus será pautado na sexta turma com a maior brevidade possível.